E aí galera, aqui é o David. Antes que possamos começar este vídeo, gostaríamos de alertar que o conteúdo a seguir pode ser considerado impróprio para as pessoas mais sensíveis, mas que mesmo assim é de extrema importância e tem a capacidade de salvar vidas. Um garoto italiano tinha apenas 11 anos de idade e vivia na cidade de Nápoles, quando se jogou da janela do 11º andar do seu prédio, tirando assim a sua vida. À meia-noite e meia, o menino mandou uma mensagem de texto para seus pais, em que confessava o que iria fazer, poucos momentos antes de cair para a eternidade. Na mensagem ele dizia, Mãe, pai, amo-vos, mas tenho de ser o homem de capuz preto. Não tenho mais tempo, perdoe-me. Mas por que um menino de apenas 11 anos teria retirado a sua própria vida? A sua mensagem acabou alertando os investigadores italianos, e foi o estopim para o início de uma investigação de um jogo que está cada vez mais se tornando viral, chamado de Jonathan Galindo, o Homem Pateta, que o pequeno possa ter se envolvido e acaba sentindo-se obrigado a cometer tal atrocidade contra si próprio. As autoridades italianas apreenderam todos os dispositivos eletrônicos usados pelo menino, incluindo seu celular, videogame conectado à internet para que conseguissem investigar todo o esquema a fundo. Os pais da criança contaram que o menino era muito feliz junto com a sua família, e que todos eram muito unidos. Não haviam motivos assim para que ele pudesse sentir-se triste e solitário. Mas afinal, o que é o desafio do Jonathan Galindo? E por que as crianças ao redor do mundo podem estar em perigo? Bom, tudo começou com o uso da imagem de James Fazzaro, um cineasta maquiador e dono da empresa JMF Filmworks, que postou as imagens em suas redes sociais sem nenhuma ideia do que poderia vir a acontecer em seguida. Ele criou o personagem em 2012, quando em uma brincadeira decidiu que gostaria de imitar o conhecido personagem de desenho animado da Disney, o Pateta. Talvez o resultado não tenha sido tão satisfatório quanto o desejado, já que ele pode até ser considerado bem macabro, com um sorrido desdenhoso e um focinho fora do normal. A polícia ainda não sabe bem como, mas depois disso pessoas anônimas e que realmente não possuem as ideias certas roubaram as imagens do personagem e criaram um outro personagem, agora virtual conhecido como Jonathan Galindo. A partir disso, vários perfis foram criados em redes sociais como Instagram, Twitter, TikTok e também o Facebook, já que não existe mais apenas um Galindo, e sim vários, e são controlados por diversas pessoas diferentes ao redor do mundo. As pessoas por trás dos perfis marcam seus alvos em crianças pequenas, que são inocentes, e assim as convidam para participarem de um desafio, e sem que percebam, já estão dentro do esquema. Bom, as primeiras atividades são bem simples, como levantar-se da cama no meio da noite, roubar dinheiro dos seus pais e falar com eles de forma bem grosseira. Mas as coisas vão aos poucos, ficando mais e mais intensas e também sombrias. Até que os pequenos já estejam em um estágio em que são chantageados e ameaçados, garantindo que se não fizerem o que eles querem, suas famílias sairão machucadas. E por incrível que pareça, pessoal, as mentes macabras por trás de tudo isso não ganham nada, além de apenas se divertirem com a dor de outros seres machucados, principalmente os tão pequenos. Ao redor do mundo, o desafio já ganhou outros nomes, como o Homem do Capuz, e vem chamando muita atenção por parecer-se muito com alguns outros que já teriam assombrado as crianças há pouco tempo atrás. Há cerca de 5 anos, eu não sei se vocês lembram, mas a brincadeira da baleia azul surgiu na Rússia e rapidamente se popularizou pelo planeta, no qual as crianças também eram abordadas e convidadas a participarem de um desafio de 50 tarefas em 50 dias, na qual a última delas era tirar a sua própria vida. Em 2019, um utilizador do TikTok teria sido o primeiro a associar a imagem criada por Canini ao nome de Jonathan Galindo. Acredita-se que a origem geográfica seja o México e a partir daí, a personagem viajou pela internet até os Estados Unidos, Índia, Vietnã, Espanha, Itália e também o Brasil. Escreve o Corriere della Sera, um jornal italiano. Os perfis semelhantes multiplicaram assim de tal forma que o criador da máscara do personagem sentiu a necessidade de vir ao público e se desmarcar do assunto. É justo, né? O cara não teve culpa de nada, só criou o personagem anos atrás e foi vítima de tudo isso. Olá a todos! Essa loucura de Jonathan Galindo parece estar aterrorizando muitos jovens impressionáveis. As fotos e os vídeos são meus do ano de 2012 e 2013. Eram para minha própria e estranha diversão e não para algum aventureiro moderno e assustar e intimidar as pessoas. Escreveu James Fazaro em sua conta no Twitter em julho do ano passado. E se você pensa que este perigo nunca vai chegar por aqui e que você está completamente seguro, não se engane, tá? Um adolescente foi apontado pela polícia de São Paulo como o criador de um dos perfis do homem pateta, já que estaria aí comentando essas maldades aqui no Brasil. O adolescente confessou que enviava as mensagens, mas que tudo seria apenas uma brincadeira. Já pensou, mano? O celular dele foi apreendido para a perícia e a investigação será realizada pela vara da infância e juventude, com o adolescente tendo a possibilidade de responder por atos infracionais como ameaça e investigação ao suicídio. A Polícia Civil de Santa Catarina também emitiu um alerta com base em um único relato de uma família do Paraná que os investigadores não puderam comprovar, já que os pais infelizmente, ou felizmente, né, não sei, deletaram aí o perfil do menino. A delegada responsável pelo caso, Patrícia Zirme Mandávila, admitiu que as evidências eram frágeis e justificou o alerta como uma forma aí de prevenção. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, que também divulgaram o alerta sobre o assunto, afirmaram que na ocasião ainda não havia registrado nenhum caso de criança vítimas do homem pateta. Este perfil faz o desafio para que um interessado envie uma mensagem privada e, em resposta, passe a enviar vídeos e textos, e também áudios, e até fazer vídeos chamadas. O desafio de Jonathan Galindo vem assustando muita gente porque ele consegue fazer uma das piores coisas que se pode fazer em uma criança, que é atrair a sua confiança e usar de seu amor com seus pais e irmãos para que este cometa atrocidades, como o caso do menino italiano de 11 anos de idade. Além disso, pessoal, esse tipo de conteúdo acaba muitas vezes passando despercebido pelos crescidinhos nas redes sociais, que acabam nem sabendo o que está acontecendo com seus irmãos, primos ou até mesmo seus filhos. E é com um conselho que eu acabo o vídeo de hoje para vocês. Se você é pai ou mãe, ou mesmo tenha irmãos mais novos em sua casa, sempre os auxilie e nunca os deixe completamente sozinho na internet e nas redes sociais. Sempre os auxilie e crie uma relação de amor e confiança, para que não importa qual seja a situação, eles venham sempre ao seu encontro e peçam o seu auxílio. Quem sabe assim evitem situações tão angustiantes quanto as vividas por diversos pais ao redor do planeta. Bom, e se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos ou seus pais, para que eles possam também ter conhecimento do horror que o ser humano está causando em seus semelhantes. E possam também, quem sabe, prevenir aí uma situação tão triste quanto as que as crianças que estão sendo expostas ao desafio do John Tagalindo estão vivendo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado, é um assunto bem delicado, mas de extrema importância para todos vocês. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Universo Curioso